O que é? Volta o bokeh assim Aham, ó Chega mais Olá, tudo bem? Teve um dos noivos que não foi ali confirmar comigo Ou todo mundo já foi lá? Já foi? Você já foi? Você foi? As duas mãos, as duas mãos assim, e levanta na direção assim, assim, olha, olha para o vaso, faz assim. Olha para o rosto, e fica assim, olha, olha para o vaso, olha para o vaso, olha para o vaso, olha para o vaso. Meu Deus, me dói, estou cremendo, estou suando. Olha para o vaso. Esse aqui é o cartório do Guará, a sala. Olha para o vaso. 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 O vaso chora, infelizmente, para registrar os óculos dos seus erros queridos. As pessoas choram de felicidade para registrar os cacimentos das suas preciosidades. Mas o momento, talvez, mais simbólico, por mais que nós todos possamos passar no cartório, talvez seja outro show desse momento. O momento que vai se concretizar com a pergunta que eu lhes fizera. Uma pergunta muito simples, que a gente sabe desde a eternidade, desde quando a gente é dessa idade. Uma pergunta muito simples, mas que tem um simbolismo e um valor imenso. Eu espero que eu fume no coração. Que a resposta que vocês vão vir a mudar, seja a mais profunda, a mais comprometida. E que os chomos que aqui, amam de cair. Um bom pro peito da labeta dela. Ou você preparar a camisa que ele mais gosta do dia do futebol. Ou você proporcionar a ele aquela cerveja diferente do mundo do mundo. É uma forma de dizer, eu te amo. Eu me pergunto. São pessoas que gostam dos momentos. São pessoas que gostam dos momentos. São pessoas que gostam dos momentos. É uma forma de dizer, eu te amo. Não interessa o que vamos fazer no sábado ou no domingo. Nós vamos assistir esse filme em você, juntos, no sofá, são nós, no paz, com uma coca-cola. Não interessa. O que importa é o momento. Vou proporcionar esse momento, porque esse momento vai ser nosso. É uma forma de dizer, você está muito feliz. e eu só vou ficar feliz dessa forma. É uma forma de dizer que eu te amo. Vocês chegaram aqui. Vocês sabem o que proporciona o meu te amo. É preciso falar no ar de um para o outro todos os dias. Meu te amo, até agora, é muito bem lindo e sempre vai ser bem lindo, mas a motivação é o casal casado. Por vezes, essa palavra vai ficando em comum. E você diz em comum, não é? É quando você proporciona essas pequenas linguagens da surpresa, do caminho, dos atos de serviço, de ajudar, de fazer uma tarefa juntos, de proporcionar momentos afetados. Quando vem o lugar do primeiro eixo, do lugar do primeiro instante, a comanda que tanto simboliza. É preciso ir buscar inaugurar sempre. Só que senão, a gente vai realmente para incluir a vida no papel da própria vida. E isso é fazer o seu melhor. O seu melhor das condições que vocês têm hoje, enquanto o melhor do seu produto vai tentar melhorar ainda, são duas pessoas diferentes, criadas de maneiras diferentes, e regiões diferentes. E que as diferenças do mundo, sim, as diferenças do mundo. Você é tão diferente do mundo, você é tão... A forma de você ver o mundo é tão diferente da minha, que eu te amo do mesmo jeito. E é a cena que você enxerga. Não fosse se eu não tivesse divergência, se fosse tudo algo, se tudo que eu falasse acontecesse, se eu não tivesse nenhuma oposição. A gente cresce na divergência mesmo. A gente cresce no contraditório. A gente cresce onde a gente pode falar, eu não vou adotar o problema que você fala. Mas desta vez, vamos permanecer o que você encontrou. Amanhã é um momento diferente, amanhã vai ser diferente, mas em que o que tiver tanto certo, eu vou adotar 100%. É assim que eu estou de casa. É assim que eu estou de casa, é assim que eu estou de casa, onde um país se governa, onde um país é formado com bases sólidas na família, onde o Ministro Federal estabelece, especial proteção com a família, a essa família que pensa diferente e que vai respeitar a diferença fora também da sociedade. Onde você usar uma coisa que é uma chaminha não quer dizer que eu sou de ser queridos ou eu te atacava. Ou você pertencer uma religião à minha não quer dizer que a sua família seja melhor do povo ou do povo que a minha. Esse respeito tem que ser dentro. Esse respeito tem que ser fora de casa. Aliás, a casa está por casal, assim como o carregador de celular está por sinal. Dentro daquelas quatro paredes, dentro daqueles que uma junta de paredes, dentro daquela ambiência, profiram as melhores palavras, as mais doces, os gestos mais respeitórios. Tem como a gente ser grosseiro, tem como olhar. Tem como a gente ser grosseiro, como posar o corpo na mesma. lidar com as pequenas linguagens que devem estar caindo no mar. Dentro de casa, impera o carinho. Dentro de casa, impera a complicidade. Nós estamos falando, a pessoa que vocês escolheram para dirigir os piores e os melhores momentos da vida de vocês, os momentos mais doces que não de ser descritados e não de ser descritados. O momento que tira a gente da barriga da nossa mãe para o lugar mais confortável que a gente esteja, até dar um papinho e não irrespirarmos. Tem vida. E uma vida que vai se passando. É a cabida onde a gente vai se encontrando, da nossa personalidade, e vai conhecendo pessoas, afins, aleatomas, mais um milhão de pessoas. De mais a mão, agora eu estou em você. Antes de mandar os meus fulhos, até o último suspiro da minha vida. Então, você é contrário. A gente quase quer a pessoa. Ser santo de grande pessoa é mais importante do que você. Então, há o que me manda usar o marinho, o contato, os gestos de amor, tudo que possa vir à forma de ser. No livro, em grande a vida, onde já foi preenchido todas as demórias, sendo os santos que me informou que vocês são hoje. Vai ter uma vida especial na parte do livro da sua vida. E daqui a pouco, a gente vai dar uma salvação. Vocês podem preencher tudo que vocês precisaram. Eu espero que eu tenha gostado. Vocês permitem a melhorar a paz. Vocês deixam a melhorar de memórias. Vocês construíam a melhorar de memórias. Juntos, que vocês construíam os melhores gestos, as melhores formas que eles eriam chegando no livro do século. Saí do livro, a gente merece a vida. Quem seja o último nosso bem. O último sustento, é ver as gerações que os sonhados. Mas eu espero que agora, diante dessa pergunta, eu vou fazer a vocês. que seja uma resposta de tempo e de tempo. Seja uma resposta de vida. Seja uma resposta de uma jornada que vai ser perpetuada. Hoje, hoje, o início de uma nova história, de uma nova trajetória. E ela começa com uma perfeita. Para finalizar, certa vez, a minha filha me perguntou o que é compromisso. O que é compromisso. O que é compromisso. O que está comprometido. A gente acabou de fazer um cafezinho da manhã para elas e aí eu falei que, filha, quando você vai fazer o justo quente, você consegue destacar o pão, o queijo, o prejuízo. Depois que você leva o justo quente a chácara, fica tudo grudado, vem uma coisa só, pão, queijo, o prejuízo. Comprometimento. É isso. A resposta que vocês vão dar com a palavra é uma resposta de comprometimento. Isso quer do fundo do coração. Seja a mais forma de você expressar o compromisso de vida de vocês. Sem mais roupas, como o primeiro casal, e vou iniciar a nossa grande pergunta que não seja de gentilidade. Vem até mim, senhor, é, eu vou adentro. Bom dia, senhor, eu vou adentro. Esse é o primeiro mesmo. Ele chegou para o último. É o único que ele tem, não sei. Os outros serão sempre os primeiros. Depois é assim. o que ele tem, mas não deixe de vir. Não deixe de vir. Olá, sem mais perguntas, esse é o nosso projeto de morar, vamos fazer a nossa pergunta para nós, vamos iniciar pelo Sr. Nielton, símbolos, que é o Sr. Líndon, símbolos, receberem uma pergunta, a Sra. Joane, símbolo de Alcântara, que é o Sr. Líndon, símbolo de Alcântara, e se terem uma forma, os teus clientes precisam ser, e se eu tivesse acabado, eu te vi quase mais todas as vezes eu não tinha vontade de se tornar casado e também, nós temos um pecado, parabéns, você faz o nosso trabalho aqui, a nossa família, por favor, nossa Obrigado. 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 Obrigado.